Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Caso das Gêmeas Luso-Brasileiras. Marcelo devia conhecer o filho que tem, diz o Miguel Tabas. O caso das Gêmeas Luso-Brasileiras tratadas no Hospital Santa Maria em Lisboa está longe do final. O chefe da Casa Civil da Presidência da República e a assessora de Marcelo Rebelo de Sousa para os assuntos sociais acrescentaram mais detalhes a este caso, na semana passada, na Comissão Parlamentar de Inquérito, que, entretanto, foi de férias. Há quem coloque em questão a pertinência desta comissão, que foi imposta pelo Chega, recorde-se, e há quem a considere representativa de uma prática que não é só portuguesa, mas que tem uma boa dose de Portugalidade. Trata-se de uma simples cunha ou algo mais do que isso. Neste episódio, João Miguel Tabas, jornalista e colunista do público, que tem escrito bastante sobre este tema, devida que seja perante uma simples cunha. Marcelo Rebelo Sousa devia conhecer o filho que tem, diz João Miguel Tabas. Bem-vindos ao P24. Quero João Miguel Tabas, obrigado por participares neste episódio do P24. Começava por te falar do seguinte, uma crónica tua no público, sobre este caso das Gêmeas Luso-Brasileiras. No qual dizes que parecem não restar dúvidas que Belém fez várias diligências para ajudar Nuno Rebelo de Sousa, mas que não sabemos até que ponto é que foram essas diligências. Acreditas que Belém está a tentar esconder realmente o que aconteceu, tendo em conta até os últimos depoimentos de membros do staff da Presidência da República na Comissão Parlamentar de Incarito? De um modo geral, eu acho que toda a gente está a tentar esconder o que aconteceu. Aliás, essa sempre foi para mim a grande estupefação no meio deste processo todo. E é aquilo que me faz desconfiar que não é apenas uma simples cunha. Toda a gente está a gastar demasiada energia, demasiado tempo, demasiadas explicações, demasiados zigzags nas explicações. Para isto ser apenas um gesto de pura boa vontade de um filho que procurou a ajuda do pai para ajudar desinteressadamente umas filhas de um amigo. A história não é assim tão romântica quanto parece. Bem, mas a razão pela qual eu acho que a história não é tão romântica quanto parece é que se ela fosse assim tão romântica, bastaria alguém chegar e dizer que fosse Marcelo Rebelo de Sousa, fosse Lacerda Salas, fosse até o próprio Nuno Rebelo de Sousa, realmente peço desculpa à Gimal. A Gimal, de facto, eu estava movido das melhores intenções e, portanto, estes pais estavam desesperados e eu procurei ajudar aquelas crianças. E tinham pedido desculpa. É evidente que um investimento de 4 milhões de euros, sendo que notas que estes 4 milhões de euros continuam, até esse valor é uma interrogação, porque eu também já ouvi dizer que não são nada 4 milhões e depois perguntam-se, ok, não são 4 milhões, mas quanto é que é? Também não se sabe. Mas ninguém diz nada. Ninguém diz nada, por exemplo, até em relação ao estado de saúde das crianças. Eu tenho dificuldade em perceber que alguém vir dizer como é que as crianças se encontram hoje em dia, que isso seja uma invasão da vida privada. A invasão da vida privada é como aqueles dados do regime de proteção de dados, não é? São muitas vezes utilizados, são bons princípios que são utilizados como desculpa para evitar uma transparência, que eu acho que neste processo ajudaria a toda a gente que existisse. E é esta energia enorme de todos os envolvidos e as contradições em que eles já cairam neste processo que me faz duvidar que a história esteja bem contada e a que a minha velha também justifica esta comissão de inquérito. Acho que a comissão é pertinente e que se justifica desde o seu início. Não tens dúvidas quanto a isso? Eu não tenho dúvidas. Há muita gente que acha que a comissão não devia existir, sempre com o velho argumento de assuntos mais importantes. Bom, assim, há sempre assuntos mais importantes, não é? Agora, é um tema que vai diretamente ao coração de uma prática que não é só portuguesa, evidentemente. A cunha é internacional, mas que tem uma dimensão no nosso país, por ser um país pequeno, por as elites serem especialmente pequenas dentro desse país pequeno, toda a gente se conhecer, e por aquilo que os ingleses chamam de networking, que tem que ser, enfim, um trunfo absolutamente essencial neste país. Portanto, é um caso que simbolicamente vai encher o coração daquilo que é um problema nacional. Sendo que, ao mesmo tempo, quer dizer, convém não desvalorizar que se forem os tais 4 milhões, estes 4 milhões ainda é muito dinheiro, não é? Eu recordo que, quando este processo todo começou, quando o doutor Levy de Santa Maria decidiu dar a cara e falar deste processo, lembrava que a aula pediátrica do Hospital de Santa Maria precisava de 2 milhões de euros e não tinha, não é? Portanto, também, vamos ver, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. E tendo em conta o esforço que tanta gente está a fazer para ser pouco transparente, digamos assim, acho que esta comissão de inquéritos justifica, até porque há coisas que se têm vindo a saber, que não se sabiam antes e que são relevantes, nomeadamente agora esta, quando apareceu a relação com a famosa seguradora brasileira, que, numa daquelas coincidências, começam a ser coincidências a mais, essa seguradora, o dono dessa seguradora, foi em tempos, agora já não, porque, entretanto, vendeu, mas foi em tempos o proprietário também do Hospital dos Lusíadas em Portugal e em Lisboa, neste caso, e, portanto, foi a porta de entrada também das crianças. E, portanto, há muita história muito mal contada e é evidente que quando o principal protagonista não fala, e aqui referi o Manuno Rebelo de Sousa, todas as especulações são possíveis. Sim, aumenta a opacidade, claro. Tu começaste por dizer que este era um caso, caso, sobretudo, de ordem política, mas, aparentemente, podemos ter aqui também algumas implicações discriminais, veremos para onde é que vai o processo. Tu és a favor de um depoimento presencial de Marcelo Rebelo de Sousa nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, faz sentido isso? Não, e aí diria que não, diria que não. Eu penso que António Costa já disse que iria-te pôr... Por escrito. Por escrito, e eu acho que, a meu ver, é o que deve fazer o Presidente da República. Quer dizer, aí chega a um ponto que convém, apesar de tudo, proteger um certo desgaste das instituições. Vamos ver. Aí, sim, é verdade que este caso, eu acho que é um caso grave, é um caso que acho que merece uma comissão de inquérito, não é um caso que acho que exija a presença física do Presidente da República numa comissão de inquérito. Porque aí acho mesmo que neste ponto convém proteger minimamente as instituições, e eu diria que um depoimento por escrito é suficiente. Não tenho nenhuma esperança que Marcelo Rebelo de Sousa vá adiantar alguma coisa de novo em relação àquilo que já disse. Sobre as instituições, era exatamente aí que eu queria chegar, porque há uma das suas crónicas em que dizes, em que recusas que aceitar que o único objetivo do Chega seja atacar Marcelo Rebelo de Sousa e acelerar a erosão das instituições. Não achas que há aqui também um gesto vincativo da parte de André Ventura face ao Presidente da República? Acho. Acho que há. E acho que há muita vontade de atacar Marcelo. E vamos ver. Sim, é possível que haja um desejo do Chega de erudir as instituições. A questão é, mas independentemente dessas intenções todas, há neste caso suficientes dúvidas, suficientes tomadas de decisões, suficiente envolvimento de políticos em decisões mal explicadas, que justifiquem uma comissão de inquérito? Eu acho que sim. Portanto, mais uma vez, sim, o Chega pode estar muito mal intencionado em todo este processo, mas isso não significa que o processo não tenha dado trunfos ao Chega para poder exercer todas essas suas más intenções. E, portanto, convém que nós próprios não tenhamos esta atitude que me parece pouco sábia de que, como foi qualquer coisa que veio por iniciativa de André Ventura ou que saiu da boca de André Ventura, e isso só por si desqualifica tudo. Isso eu acho um erro. Acho que isso não se aplica a ninguém. A ninguém, ok? E acho que todos nós que estamos no espaço público, em primeiro lugar, devemos avaliar as propostas, as críticas, as comissões de inquérito, em função do seu mérito intrínseco, e não em função de nós gostarmos mais ou menos das pessoas que as estão a propor. Se este é um caso incómodo para toda a gente, nomeadamente até para o próprio Presidente da Assembleia da República, que decidiu recorrer à Procuradoria-Geral para responder ao desafio do acesso às comunicações da Presidência do próprio Presidente. Isto é uma atitude que é aceitável ou revela alguma fragilidade a gerir este caso? Eu acho que em relação a, vamos ver, aceder às comunicações da Presidência da República, mais uma vez, quer dizer, isto não é... Mais uma vez já é de vaso a mais, sim. Sim, exato. Isto não é o caso do Watergate, quer dizer, vamos ver, não é? E sim, tem que haver alguma sensatez. Da mesma maneira que eu acho que são insensatas as pessoas que acham que isto não devia existir, não tem importância nenhuma, é uma comissão de inquérito irrelevante, chegar daí, espera, agora vem-te por Marcelo Rebelo de Sousa e agora tem que aderir o telemóvel à comissão de inquérito. Isso não tem pés nem cabeça. Sente que é verdade, nomeadamente pela audição da Maria João Ruela, esta quarta-feira, eu tenho a sensação que há mails que desapareceram misteriosamente e que há comunicações que desapareceram misteriosamente. Ou seja, isto estou a dizer como cidadão, não é? E como comentador. Eu tenho dúvidas que tudo, assim, naquelas comunicações todas que foram entregues, que estejam realmente todos os mails e mais alguns trocados ao redor da Casa Civil da Presidência da República, tenho sinceramente dúvidas que isso tenha acontecido. Agora, mais uma vez, o caso, apesar de tudo, é um caso grave, mas não os tem, e uma gravita ao tal que justifique uma devassa, ou seja, de repente, de chegar com toda a cavalaria e com todos os meios para descobrir o que é que ali se passou. Até porque nenhum de nós, eu acho que isso aí é a vantagem de Marcelo Rebelo de Sousa, Marcelo Rebelo de Sousa aos olhos dos portugueses, é uma personagem impoluta e toda a gente que contacta com ele ao longo da vida, sabe o cuidado desmedido que ele teve para preservar essa reputação. E notas... Marcelo Rebelo de Sousa teve muitos amigos muito pouco frequentáveis, incluindo Ricardo Salgado, mas ele nunca foi salpicado por nada disso. e acho que para quem conhece a personalidade de Marcelo percebe porquê. E, portanto, ninguém, penso eu, acredita que o próprio Marcelo Rebelo de Sousa tenha tirado alguma espécie de benefício deste processo. Ele cometeu um erro trágico que foi dar sequência a um mail de um filho que nunca, nunca, já mais em tempo algum, deveria ter sido dado sequência. Esse é o grande erro dele. Mas, esse erro não justifica, mais uma vez, que tenha que vir toda a chamar a cavalaria inteira para descobrir o que é que ali se passou. No caso de Nuno Rebelo de Sousa, aí sim é diferente. E aí, no caso de Nuno Rebelo de Sousa, até pelo seu percurso, por aquilo que era o seu papel, por aquilo que se chama o lobismo, eu aí tenho muitos preconceitos, como tu sabes, suponho eu, e muita gente que me ouve, eu tenho muitas dificuldades em aceitar que alguém que é presidente filho de um presidente da república, uma das suas principais profissões, seja o lobbyista, seja em Portugal, seja no Brasil. Acho que há logo aí uma espécie de pecado original. E isso agrava-se, até porque o Marcelo Rebelo de Sousa devia conhecer o filho que tem, e isso agrava-se neste caso. E, portanto, aí há uma grande imprudência. Mas, no caso de Marcelo, há uma grande imprudência. E, no caso de Nuno Rebelo de Sousa, não sei o que há. Se eu tivesse que apostar que foi um gesto por amizade ou um gesto interessado, eu tendria a apostar mais num gesto interessado do que na por amizade. No fundo, nem 8 nem 80. Estes casos têm alguma gravidade e algum interesse. Basicamente, pelo lado que tu mencionaste, falta saber se esta comissão de inquérito será o sítio ideal para obter esse conhecimento. Tem sido uma crítica que eu tenho ouvido muito, mas, repara, é sem dúvida que, para o lado criminal, não é a comissão de inquérito o lugar certo. Mas este caso tem uma profundíssima dimensão política. E se isto tivesse só de ser uma investigação do Ministério Público, o país não estaria a saber nada disto. Nada. E essa exposição dos pecados da nossa classe política tem uma utilidade pública. E, portanto, eu acho que ela, até agora, tem sido útil, esclarecedora, ainda, que é esclarecedora na medida do possível, que é esclarecedora enquanto prova de que toda a gente ali está a esconder coisas. Mas isso é, para mim, enquanto cidadão e eleitor, é importante. Obrigadíssimo pelos agradecimentos e por teres participado neste P24. Foi um gosto. Adeus a mim. Um abraço. Termino com uma sugestão relacionada com este verão. Vejo a temperatura da água na sua praia favorita. Antes de pegar na toalha e se pôr a caminho de um lugar ao sol, consulte a previsão da temperatura da página do mar na praia de que mais goste. É uma página interativa para consultar em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do público com música original de Ana Marcos Maia. A só no poste deste episódio é de Ruben Martins. O público fica no ouvido.